Olá pessoal, how are you doing? Hoje nós vamos aprender a falar do que somos e do que não somos capazes de fazer usando can e can. E eu já aponto uma diferença aqui, em português a nossa habilidade tem H, Em inglês, habilidade não tem, ability, começa com A, então não confunda aí, ok? Vou começar então pelas minhas habilidades. I can sing, I can play basketball, I can play the guitar, but I can't swim, and I can't play the keyboard very well, and I can't read music, ok? Eu não consigo ler partitura. Beleza, agora vamos ver as habilidades de alguns profissionais. A musician can play the piano, geralmente quem é músico sabe tocar piano. An artist can paint and draw, um artista consegue pintar e desenhar, to paint and to draw. And a mechanic can fix a car, a mechanic can fix a car, consegue consertar um carro. And a chef can cook very well, eu posso aqui colocar um valor, por pô, essa pessoa consegue fazer isso bem. Então, um cozinheiro consegue cozinhar muito bem. Can cook very well. Great, now let's see some sentences in the affirmative, interrogative, and negative form. Vou começar pelas afirmativas. They can dance very well. She can read for long hours. He can play the flute. He can act. An actor can act. He can play the piano very well. He can play the keyboard. She can cook. Agora vamos às interrogativas. Can you study for long hours? Can you paint? Can you cook? Can you play chess? Can you tell good jokes? Você consegue, você sabe contar boas piadas. Agora as negativas. He can dance at all. Ele não sabe dançar de forma alguma, de jeito nenhum. At all vai significar isso, de forma alguma. She can sing. She can cook at all. He can play very well. And I can ride a horse. Vamos só ver a diferença de pronúncia entre can e can. Vocês vão perceber que, geralmente, eu não vou pronunciar o T de can't. Ok? Geralmente eu vou falar can. Vou parar aqui. Aí como é que eu vou saber a diferença? Esse negativo, quando eu nego, ele soa mais abrupto. É como se eu estivesse dando ênfase que eu não faço, que eu não sei fazer uma coisa. Então, por exemplo. Vocês percebem que tem uma ênfase aqui. I can't dance. I can sing, but I can't dance. Ou I can drive, but I can fix a car. Ok? Pega aí essa diferença. You can run, but you can hide. Ok? A essa altura, vocês já devem ter percebido que esse verbo não varia para nenhum sujeito. I can, you can, he, she, it can, we, you, they can. A mesma coisa. Para terminar aqui, nós podemos responder de forma curta. Então, por exemplo. Can you draw? Yes, I can. No, I can. That's all, folks. Eu vou ficando por aqui. E não deixe de praticar. Diga o que você é capaz de fazer e o que você não é capaz de fazer. Ok? Beijão, hein? Peace out.